Fala aí galera, tô trazendo pra vocês aqui no canal mais vídeos, se você ainda não for inscrito se inscreva, deixa o like, ativa o sininho das notificações E hoje eu estou trazendo pra vocês aqui no canal mais um vídeo de Granny Butters Modpack Se você não está vendo, recomendo tá, porque tá bem legal E essa é a terceira ou a quarta tentativa, eu não me lembro muito bem tá, mas neste vídeo eu pretendo zerar o jogo tá Que eu ainda não zerei aqui no canal tá, e eu quero zerar logo pra gente fazer também a fuga do carro E a gente acabar com o jogo também, pra entrar com novos jogos também tá Então é isso, bora jogar Granny Butters Modpack e tentar zerar neste vídeo né meus amigos Vamos tentar zerar neste vídeo, se a gente vai conseguir eu também não sei tá, mas vamos tentar zerar meus amigos, só vamos Se eu não sei não né, eu vou zerar ele né mano Ok, eu não sei se eu mostrei pra vocês o controle mano, eu acho que não, não tô ligado se eu mostrei ainda pra vocês Mas esse aqui ó, ele tem um negocinho aqui pra encaixar o celular né E eu não encaixei ainda não, porque tá aqui ó, o celular tá aqui, não tá? Tá ok mano, só vamos então, só vamos Meu Deus Só bora mano, só bora Bora que bora mano Opa Oh, boa Ó, já conseguimos Já conseguimos Uma parte da arma Ok Tamo safe mano Já conseguimos uma parte da arma Opa Não, não precisa da bateria Beleza Ok mano, é Tá, tá safe né velho Mas se você quer saber onde que eu tô vó Onde a senhora tá Ai meu Deus Ok mano Ok, eu não sei onde você vai tá aqui né, porque parece que fez barulho aqui mano Ai meu Deus Beleza Eu já vou Cara, uma coisa que Eu acho que iria facilitar muito Que eu vi numa thumb de um cara Gringo Que é colocar todos os itens Ele colocava aqui né Mas Seria mais fácil Colocar todos os itens Qualquer um mesmo Lá embaixo Naquele buraco mano E Eu fiquei pensando isso Eu não testei ainda tá Mas eu fiquei pensando isso Velho Será que se a gente conseguir Colocar os itens Tipo Todos mesmos aqui Vai facilitar um pouco Nossa vida né E vai que a gente precisa Do item também né Ai a gente já sabe onde que vai tá Então Eu vou tentar fazer isso aqui mano Deixa eu já deixar isso aqui Eu vou atrás dos outros itens velho Eu não sei onde que tão Tá Nesse mapa eu não lembro Se eu tinha caído também Na realidade Mas eu acho que Não Eu não lembro mesmo Se eu já tinha caído nesse mapa Aqui alguma vez Mas Só bora mano Ultimamente eu não lembro mais Nem quando Nem o último mapa Que eu caí da Da Granny Então Eu tô querendo zerar a Granny Cara Pra Opa Controle remoto Eu não sei se eu vou precisar disso aqui Mas eu já vou levar também Eu não lembro a última vez que eu joguei Granny Tá Deixa eu ver o que que tem aqui Então Eu não sei o último mapa Tá Eu não sei se eu vou precisar disso aqui né Tomara que não mano Porque olha Vai ser um puzzle do cacete Opa Vai ser um puzzle Nossa A parte da shotgun mano Vai ser um puzzle do cacete Se a gente tiver que fazer a A playhouse né mano Vai ser um puzzle do cacete Combinam comigo mano Onde que a Granny tá Velho Eu já vou levar isso aqui Já Eu não sei se o Granny Pra tá aqui Tá Não tá aqui não Beleza Ok 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 mano Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Velho Já encontramos duas partes da arma Né Falta só O Apple Ok Beleza Achamos já o Apple Só falta uma parte mano Uma parte da arma Ai mano Eu nem sei se a Granny Tá aqui na realidade Velho Ui Ui Chamei a véia pra cá mano Tomara que ela não venha Não venha pra onde que eu tô querendo Que ela não venha né Tomara que ela venha pra lá E o véio Nem sei onde que o véio tá Ó a véia passou pra cá Ai meu Deus Pega Boa A véia passou pra cá mano Se o véio passou aqui Eu também não sei velho Se ele tiver aqui embaixo Já vai ferrar pra mim Uma coisa também que eu descobri velho É Jogando mesmo É Ai meu Deus É que Meu Deus Se ele tiver aqui Meu Deus Tá não Ui Tá É uma coisa que eu descobri velho É que o velho Escuta a guilhotina Tá Então se a gente fazer barulho lá fora Vai chamar o velho E a velha mano Então já é uma boa coisa Pra gente saber onde que o velho tá né mano Vamos usar isso aqui logo aqui Eu já vou lá bem ver O que tem na cozinha também né mano Ok Deixa eu bem ver o que tem aqui na cozinha mano Opa Tá O coisa do corvo Opa Achamos Nossa mano Tamo safe já Tamo safe mano O que tem aqui velho Ok O negócio lá da Opa O código aqui mano Eu já vou usar já Vou usar o código já mano Sou nada bobo né velho Já vou pegar aqui já Porque se os dois nasceu Eu já vou localtear os dois já mano Quero nem saber Mas acho que já nasceu um só Na realidade eu não sei se nasceu os dois Já vou localtear já Deveria já pegar a chave de A arma de gelo né velho Nossa eu já vou pôr tudo aqui em si Tudo aqui embaixo já mano Quero nem saber senhor Vai Nossa senhor Obrigado viu Deus lhe abençoe Vou deixar isso aqui pra pegar depois Deus lhe abençoe senhor Aí cara Beleza Jogar tudo aqui já Todos os itens que eu não for precisar Vai tá aqui também Então Problema Pega aqui mano Velho Se a Granny tiver na casa já Eu morro Vocês tão ligado Se a Vera tiver na casa eu morro Meu Deus Eu quero ver como que eu vou passar na aranha velho Eu já tive uma ideia Eu acho que eu vou pegar Eu vou tentar atirar naquele botãozinho lá da aranha mano Imagina o véio ouvir isso aqui mano Se o véio ouvir eu morro O que que tem? Ah Safe key mano Eu não acredito não velho Safe key mano Eu vou usar Não sei o que que tem mas Caguei Agora ele vai lá Uh Alicate Nossa mano Eu não acredito não velho Usa Ui Ui Com certeza a véia vai vir aqui Com certeza eu vou localtear ela Vem senhora Bo Não cai Não senhora Nossa mano Eu não acredito não Eu realmente não acredito A véia usou de má fé agora comigo Nossa véia Eu precisava já deixar os dois Eduardo Boa Vou já localtear o véio ali também Tô com paciência hoje não O véio já tá ali já Tô com paciência com ele Olha Nossa mano Eu não acredito não Vem senhor Meu Deus Boa Ah Nossa mano Como que eu Nossa eu não acredito não Nossa mano Aí ó Aí eu perdi mó tempo Eu não tô nem aí Eu vou lá usar Vou lá usar Agora ele vai demorar a maior cota pra vir Eu vou lá usar Eu tenho que coisar o corvo ainda Que eu não usei Nossa Bem longo vai ser hoje hein Hoje vai ser longo Quantos minutos será que a gente vai conseguir pra zerar Eu não faço ideia Deve ser uns 20 por aí 20 não né mano Eu acho que vai ser bem mais que 20 Porque olha A Gwen eu acho que vai demorar um pouco pra vir O grande Não O grande vai demorar um pouco pra vir né De primeira A Gwen com certeza vai aparecer aqui Se já não tiver vindo Nossa imagina a Gwen não Nossa a Gwen não nasceu ainda Nasceu Vem senhora Congelou Dá licença senhora Espera bem o véio aparecer ali Que loucura Que loucura véio Meu Deus Meu Deus Nossa mano Quase hein Quase que eu morri Vocês viram Nossa velho Eu não acredito não mano Foi muito quase que eu morri Muito quase mesmo Deixa eu já pegar a armadilha de gila Aqui já mano Nossa velho Foi por muito pouco Que eu não morri agora Ok Eu nem vi se tem alguma coisa aqui mano Tem O martelo Beleza Já vou pegar o martelito já Deixar tudo on já mano Deixar tudo on A Gwen eu acho que não vai nascer aqui Aqui Eu não sei se a Gwen vai nascer aqui na realidade Mas eu acho que não Acho que não Deixa eu jogar aqui ó Porque se vir alguém aqui já tá Fazer barulho aqui né Porque vai que a Gwen já nasceu já Aí a Gwen Morri Vou lá usar o bagulho do corvo já Porque aí já fica on Pra mim já Tudo Já vou pegar o coisa também Nem sei Ah não Eu sei sim o que tem dentro do corvo sim Ah o coisa Eu ia falar que eu nem sei O que tem dentro do corvo Mas eu sei sim Ok Aí ó Falha na matrix Falha na matrix é meu Meu ovo Meu ovo Ok Já vou deixar isso aqui Já Eu nem sei se eu vou usar isso aqui mano Com certeza né Com certeza eu vou ter que usar aquilo ali Pra alguma chave vai ser Qual chave será que é Comentem aí antes de vocês verem Qual chave vocês acham que é Que eu vou precisar pra usar mano Tem o Ah sei fiquei Mano mas se for a do carro velho Mas eu acho que não é do carro não né Nem vi o que tem ali mano Depois eu vejo Eu tô com medo da Granny vim Com certeza a Granny vai vim mano Ai meu Deus Se ela já não tá aqui né O que tem O O bagulho lá de fora Nossa eu não acredito não mano Que que será que vai ter aqui dentro Que que será que vai ter lá Ali dentro mano Será que seja alguma Ah ele tá indo ali Ah ele tá indo ali mano Ah velho Eu não acredito não O velho tá vindo aqui mano Sacanagem Sacanagem Eu já vou deixar então já tudo preparado aqui já mano Porque com certeza eu vou ter que Com certeza eu vou ter que 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 Ir ali né velho Com certeza Eu não tô botando fé nisso Com certeza eu vou ter que ir ali Eu só não sei onde que tá Aqui A véia já tá A véia já tá aqui Na realidade eu não vou precisar ficar localteando o grande pra não mano Na realidade eu acho que eu não vou precisar ficar localteando O grande pra não Porque vai perder bastante tempo Ficar Tentando localtear o velho né Será Já vou deixar isso aqui Já ó Quem tá aqui mano Vem senhora Que eu mais vou precisar ficar localteando É senhora Ui 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 Nossa senhora Agora foi sorte ou não foi Agora foi sorte ou não foi cara Nossa cara Vocês viram isso mano Nossa senhora Olha eu senti a morte Agora a malvada da morte passou perto de mim mano Vou ver o que tem ali mano Caramba mano Agora Realmente pegou lá no fundo velho Agora doeu Doeu em mim agora Cê Louco velho Cê Louco mano Caraca velho Caraca velho Eu senti mano Agora eu senti velho Deixa esse aqui aqui já Nem sei se eu vou precisar disso aqui na realidade Tomara que não né velho Tomara que eu não precise daquilo ali Tomara que venha alguma coisa Porque se eu tiver que abrir aquilo ali E vir a chave do carro ali mano Que eu acho que não vem Eu não sei se vem na realidade Mas se eu tiver que abrir aquilo ali E vir a chave do carro Eu vou ficar pistola mano Mas pistola velho Cês não tão tendo noção É Vai ter coisa ali Cês querem apostar quantos Eu Eu tô Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Isso é algum tipo de Isso é algum tipo de pegadinha comigo Pode ser né Pode ser algum tipo de pegadinha Não sei que tipo de pegadinha que é essa Mas eu não gostei não Não sei não Não sei não Mas eu não gostei Sacanagem isso com a minha cara né velho Não Que sacanagem mano Não é possível velho Ó já tem gente lá já Ah mano sacanagem Isso aqui não é possível não é Nem sei onde que eu deixei o negócio aqui também Nossa Meu Deus Ó se eu não atiro Se eu não atiro eu perco mano Ah eu não peguei Verdade Eu tenho que pegar Eu não peguei esses dois negócios aqui né Eu não peguei daqui É mesmo ó Já vou pegar isso aqui já Passei ali reto ali Ok Deixa eu vou lá usar já Cara com certeza Cês Deve tá vendo bastante corte Porque eu vou fazer bastante corte mesmo Tá Dessa vez eu vou fazer bastante corte mesmo A véia já tá acordada Me gosto Desta ideia Me gosto Nossa senhor Ó deu uma lagadinha ali hein Que eu vi Não sou muito reparador não Mas eu vi a salagadinha que deu ali hein Ui 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 senhor Vem Vem cá senhor Vem senhor Toma no bingulim Toma no bingulim Me dá Me dá Nossa Pera aí Deixa eu fazer isso aqui antes Não Porque É o cúmulo né cara Se eu não fizer isso Mano Pelo menos a gente tá jogando bom A gente não teve nenhuma morte ainda né cara Deixa eu já jogar isso aqui aqui em cima já Porque na realidade Eu não sei se eu vou precisar das coisas aqui em cima né Eu realmente não sei Se eu vou precisar das coisas aqui em cima Mas joga aqui Eu vou já deixar tudo aqui já Porque vai que eu precise Né Nunca se sabe Se a gente vai ou não precisar Então É bom a gente já deixar tudo preparado Caso a gente precise Não tô falando que a gente vai precisar Mas caso necessite Já tá tudo aqui preparado Eu vou Eu vou meter a louca agora Vou meter a louca Vou fazer com os dois acordados Ui Vou morrer Tem alguém acordado já É a Gwen Nossa Eu não acredito Não boto fé nisso Eu vou fazer com ela acordada assim mesmo cara Se dane Se dane a véia Se dane a véia Nossa senhora Deixa eu chamar a véia pra cá Tá Pelo menos se eu morrer Eu já vou Ver bem o que tem ali Meu Deus Meu Deus do céu Uh Eu vou morrer né Ai meu Deus Eu vou morrer Agora ele vai abrir aqui Nossa mano Eu não sei se eu vou precisar Não véia Por favor não vem aqui não Eu tô todo arrepiado Cara eu juro pra vocês Que eu tô todo arrepiado mano Nossa gente Eu não tô acreditando nisso não mano Eu não tô botando fé nisso Tá bom Eu não tô botando Cai ali véia Cai ali mano Cai ali véia Você tá de sacanagem Que a véia colocou a armadilha ali Ih tá difícil sair aqui senhora 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 quer ficar presa aqui É isso mesmo que eu tô vendo Senhora não pode mano Tá difícil Tá difícil ver eu sair aqui Aí ela volta Ah se a véia voltar aqui vai ser sacanagem Sacanagem Ui Ah morri Morri no lugar de cara com o Gramp Pelo amor de Deus Não Ai eu morri Nossa senhora Eu não acredito não Foi muito arriscado agora Nossa Eu não acredito não mano Foi sacanagem minha né Tá uma morte Não era pra ter acontecido isso né velho Mas eu mosquei ali Eu não vi que o Gramp Tava ali embaixo velho Eu pensei que o Gramp Tava aqui em cima mano Eu pensei que o Gramp Tava aqui em cima Meu plano era descer né velho Eu nem sei Pra que que serve isso aqui Na realidade Eu acho que é pra Eu acho que é pra me usar Lá embaixo Lá perto do corvo Lá não é Eu acho que é pra me usar Lá perto do corvo Velho Ah Grannysior Vou desmaiar Vou desmaiar Vou desmaiar Vou desmaiar Vou desmaiar Ou não Tem essa também Eu desmaio ou não Eu não vou desmaiar Eu não tenho paciência Pra ficar esperando A vontade dos velhos Se eu não me engano É aqui mesmo Que eu vou usar isso aqui Tem alguém lá fora mano Uma trampo Se eu fosse desmaiar eles Eu ia ficar aqui até amanhã É aqui mesmo ó Que que é Nossa Eu não acredito não mano Eu vou ter que usar lá mesmo Tudo indica que é pra mim lá Tudo indica Tudo me indica que é pra mim lá Tudo indica Tudo indica que é pra mim lá E eu sou como? Eu vou Eu vou porque aqui quebra macho Nossa mano O que que vai ter lá será? O que que vai ter lá? Só faltam duas coisas mano O que que vai ter lá será? Ai meu Deus Fez barulho já A Gwen tá dormindo A Gwen está a mimir A Gwen Está a mimir Falta só duas coisas mano Uh A Master K Nossa A Master K velho Olha que beleza A Master K mano A Master K Nossa senhora Eu não acredito não A Master K mano Boa Agora a gente vai zerar Agora nós vai zerar Nossa Então Pode estar dentro do carro também A chave Né Que eu não achei ainda a chave do carro Eu não tô procurando Também né Que já era pra Ter procurado Já era pra mim ter procurado Pega isso aqui logo mano Pega Pega isso aqui velho Pega isso aqui ó Já vou Ah Isso aqui tá difícil sim pegar hein Isso aqui tá difícil sim pegar hein senhor Não ia falar muito não mas Você sabe né Ui Nossa senhora Eu não acredito não mano Tá Eu já vou deixar isso aqui já Bem aqui Mano Tem hora que eu erro o botão Porque Tu acha que é um botão e não é Ui Nossa Eu não acredito não mano Usa Vamos lá Aqui vai demorar um pouco Meu Deus Tem que pegar a mira Boa Tô nem aí O que que tem Nossa eu não acredito não Eu não boto fé Eu não boto fé Eu não boto fé Eu não boto fé Vocês não tem noção Eu não boto fé Eu não acredito Nossa vé Vem Vem senhora Meu Deus Vem senhor Vem senhor Vem senhor Toma nas pernas Nossa mano Eu não acredito não mano Eu não acredito Eu não boto fé Eu não boto fé Não eu não boto fé Eu não boto fé Eu não acredito Sacanagem isso Sacanagem isso Sacanagem isso Um minuto os dois Não 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 boto fé Não boto fé Não boto fé Eu não boto fé Será que vai ter alguma cena Não Não tem É só os dois É só os dois mesmo Mano eu não boto fé Eu tava muito crente Que a gente não ia conseguir Fugir desse vídeo Mas a gente adou muito bem Mas a gente adou muito bem mano Quase não tivemos morte Não mas eu não boto fé Eu não boto fé Eu falei pra você aí ó Que desacreditou Que a gente ia conseguir Zerar neste vídeo Eu falei Não falei mano Então é isso Eu vou ficando por aqui Não esquece de se inscrever Deixar o like Ativar o sininho das notificações Que sai segunda e quinta Vídeos novos no canal É isso Falou E fui